A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montenegro convidam toda a comunidade para participar da 21ª Fê Rural e 3ª Fê Urbana. O evento apresenta os trabalhos desenvolvidos nas escolas da cidade. Participe da feira nos dias 10, 11 e 12 de novembro no Parque Centenário de Montenegro. A Prefeitura de Montenegro